Olá, um bom dia a todos do YouTube, um bom dia aí gente. Olha aqui gente, a outra que eu falei pra vocês. Olha aí, olha tá nesse cachepô aqui ó, e aqui junto com as outras aqui ó, e só pra vocês fazendo uma ideia aí ó, e vou mostrar ela. Olha que linda gente, mais uma aí, aqui, né, tá aí na floração, aqui ainda não abriu direito né gente, aqui ó, elas estão abrindo ainda, mas eu resolvi fazer, porque depois eu esqueço e passa despercebido, e resolvi mostrar pra vocês a maravilha de mais uma que tá aqui na luta, aqui, tá enraizando né, e vamos ver o que vai dar né gente. Elas, desculpa aí se a imagem não ficar muito boa, que eu tô no topo da escada, eu vou subir mais um degrau, mas eu tenho que tomar cuidado, agora melhorou um pouco, até pra mim manejar né, aí isso, agora sim ficou melhor ó, aqui ó, vou pedir pra vocês aí se inscreverem no canal, deixar o joinha, o comentário, né, seu like, eu ontem já tá pra responder nos comentários, e vendo o vídeo de vocês, então, um bom dia aí gente, muito abençoado com essa linda imagem aqui ó, é, da maravilha das orquídeas né, dendróbios né, olha aqui ó, maravilhosa né gente, cor linda né, cor linda, 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 eu gostei muito, é, até pensei que fosse igual a outra, outra mais é diferente né, diferente, eu acho que eu vou mais investir na dendróbio, eu vi uma flor fácil, a dendróbio também né, dendróbio e dendróbio, eu gosto de ter aquela outra também, que eu tenho aqui, mas esqueci o nome, olha que linda gente, então vou aqui, encerrar meu vídeo, só fiz esse vídeo pra, pra vocês tá vendo né, a maravilha aqui delas ó, ó, a maravilha delas né, olha aqui ó, hum, que tá abrindo ainda, e eu tô vendo a raiz, o encerramento dela lá ó, agora que ela tá soltando raízes novas ó, então, tem tudo pra dar certo né, vamos deixar ela quieta aqui, que ela vai, se ela deu flor, porque ela tá bem né, se não ela nem dava né, então, esse é um presente né, que ela dá pra gente né, dos cuidados né gente, um abraço aí, fica com Deus, um bom dia a todos.